A CIDADE NO BRASIL 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 ai já falou não viu paulo não? não viu paulo não? a dona é da baile viu pra mim? agora vou ajudar o meu lar por favor Fernando esse na loja ai o que disse que o agente não agiu sair da mesma coisa o que vai fazer é o momento a gente vai acusar a melhor funcionar a melhor funcionar e o que você quer dizer Grande, você é gordão? Não, ela tá boa, olha o que parece grande. Não, ela tá boa, olha o que parece grande. Não se esqueça de falar seu nome e a cidade de onde você está. A gente se vê na semana que vem aqui. A gente se vê na semana que vem aqui. Pode levar o nariz do banco. Olá, tudo a ser de hoje? Não, mas tem a camisa velha. Não é velha não, não é velha não, não é velha não, tá pai hoje. É velha não? É. É, é, é. É, é. 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 O Biquitinha está na rua. O que é, Biquitinha? A Biquitinha da boa está na rua.